Sabem que eu gosto de compartilhar as minhas histórias com vocês, né? E essa história aconteceu comigo lá no início, quando eu comecei a fazer faxina, quando eu ainda não sabia me posicionar, quando eu aceitava tudo que os meus clientes colocavam pra mim, né? E eu tinha medo. E já começando a história, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu peguei uma cliente que... Ela logo determinou o horário que eu tinha que entrar. Eu tinha que entrar antes das sete e meia, eu tinha que entrar na casa dela, né? Pra ela me receber, pra ela passar de toda a demanda ali da casa, do serviço pra mim. E outra coisa, gente, na hora de ir embora, vocês acham que eu saía cinco horas da tarde? De jeito nenhum. Quatro horas da tarde? Muito menos. Eu só conseguia entregar o meu serviço às oito horas da noite. É isso mesmo, tá, gente? Eu só saía de lá às oito horas da noite, quando eu saía. Então, imagina vocês, né? Que também podem estar passando pela mesma situação e não sabem se posicionar. Porque naquele tempo, eu também não sabia me posicionar. Eu tinha medo de falar pra cliente que eu não ia mais trabalhar pra ela. Porque eu, afinal de contas, eu estava recebendo aquele dinheiro. E aquele dinheiro, pra mim, era pra me pagar contas. Eu precisava daquele dinheiro. Eu não tinha aquela visão que eu era uma faxineira de milhões, que eu não sabia me valorizar como uma faxineira de milhões. E muito menos como uma faxineira. Eu só sabia que eu tinha que entregar ali o serviço pra minha cliente. Eu sempre me via amarrada a essa cliente. Até que um momento da vida, eu estava muito cansada. Eu só chegava em casa derrotada, cansada, estressada. E eu percebi que eu estava começando a ficar doente. E chegou um momento que eu tive que olhar pra dentro de mim e... Peraí! Eu entrego uma faxina de milhões. Porém, eu também não estava sabendo cobrar o devido valor que eu entregava. E ali eu tomei uma decisão que eu não mais iria trabalhar com aquela cliente. E foi aí que minha vida também mudou. Foi dali que eu tirei os meus medos. Eu comecei a olhar pra dentro de mim e me posicionar como uma faxineira. Eu sabia que eu estava entregando um serviço de qualidade. E isso também reflete em você também. Que talvez hoje entrega um serviço de qualidade, mas tem medo de perder o cliente. Então, o que eu digo pra você hoje é não tenha medo. Saiba se posicionar pra você poder escolher o seu cliente. Ter o seu valor não só financeiro, mas com pessoa também. E por isso, eu estou aqui hoje. Quero te convidar pra estar comigo no dia 30 do 9 agora. Às 8 horas da noite. No maior evento da faxina. Treinamento faxineira de milhões. E pra isso, você só precisa entrar no link da Bill e entrar na lista VIP. E eu te espero aqui. E eu te espero aqui.